GEME CUECA Quem desce do morro não morre no asfalto Lá vem o Brasil, dançando a ladeira Na bola, no samba, na sola, no salto Lá vem o Brasil, dançando a ladeira E na sua escola é a fascista primeira Lá vem o Brasil, dançando a ladeira O equilíbrio da lata não é de brincadeira Lá vem o Brasil, dançando a ladeira Mas quem desce do morro não morre no asfalto Lá vem o Brasil, dançando a ladeira E na bola, no samba, na sola, no salto Vem o Brasil, vencendo a bandeira Na sua escola é a passista primeira Vem o Brasil, vencendo a bandeira No equilíbrio da lata não é brincadeira Vem o Brasil, vencendo a bandeira E toda cidade que andava quieta Naquela madruga acordou mais cedo Arriscando um verso gritou o poeta Respondeu o povo num samba sem medo Enquanto a mulata em pleno movimento Contra a cadência descia a ladeira A todos mostrava naquele momento A força que tem a mulher brasileira Mas quem desce do morro não morre no asfalto Vem o Brasil, vencendo a bandeira Na bola, no samba, na sola, no salto Vem o Brasil, vencendo a bandeira Na sua escola é a passista primeira Vem o Brasil, vencendo a bandeira No equilíbrio da lata não é de brincadeira Vem o Brasil, vencendo a bandeira Mas quem desce do morro não morre no asfalto Vem o Brasil, vencendo a bandeira Na bola, no samba, na sola, no salto Vem o Brasil, vencendo a bandeira Na sua escola é a passista primeira Vem o Brasil, vencendo a bandeira No equilíbrio da lata não é de brincadeira Vem o Brasil, vencendo a bandeira E toda cidade que andava quieta Naquela madruga acordou mais cedo Arriscando um verso gritou o poeta Respondeu o povo num samba sem medo Enquanto a mulata em pleno movimento Contando a cadência descia a ladeira A todos mostrava naquele momento A força que tem a mulher brasileira Mas quem desce do morro não morre no asfalto Vem o Brasil, vencendo a bandeira Na bola, no samba, na sola, no salto Vem o Brasil, vencendo a bandeira Na sua escola é a passista primeira Vem o Brasil, vencendo a bandeira No equilíbrio da lata não é de brincadeira Vem o Brasil, vencendo a bandeira Mas quem desce do morro não morre no asfalto Vem o Brasil, vencendo a bandeira Na bola, no samba, na sola, no salto Vem o Brasil, vencendo a bandeira Na sua escola é a passista primeira Vem o Brasil, vencendo a bandeira No equilíbrio da lata não é de brincadeira Vem o Brasil, vencendo a bandeira Arriscando um verso gritou o poeta